Muito bem, está começando o nosso papo aqui, para para pensar, esse papo você sabe sempre tem um tema, qual que é o tema de hoje? Que a gente escolhe sempre, qual? Você sabe que a melhor rede social é a mesa com pessoas que a gente gosta, ah, mas tem Instagram, tem Facebook, tem outras formas de mandar mensagem, via WhatsApp, mas o mais gostoso é sentar na mesa, para você poder olhar nos olhos das pessoas, conversar, ouvir, esse vai ser assunto da caminhada do Parque Campolim de hoje, caminhada você sabe dos vídeos já localizados, o mundo te vê num clique, eu vou navegar aqui na tela do computador, do celular, para você ver na prática o que é vídeo já localizado. Eu vou navegar aqui no meu celular e vou buscar, conserto de banco de carros em Sorocaba, repare que eu deixo o vídeo já localizado em destaque, e o que você digitou, que no caso foi conserto de banco de carros em Sorocaba, eu não coloquei o nome da empresa, o vídeo aparece em destaque, e eu falo o que exatamente você buscou. Oi, eu vi que você está procurando pela internet aí, uma empresa, aqui é Sorocaba, que concede o banco do seu carro, é isso? Quer ver outro exemplo? Vamos imaginar que você está procurando purificador de água em Sorocaba, repare, aparece em destaque, repare que há quatro anos, passando de 30 mil visualizações, e eu ainda consigo deixar um lugar interativo. Eu vi que a sua procura é por purificador de água, filtro ou bebedouro? Amigo Pedro, que dúvida aí, como é que se tira a dúvida aí Pedro? Oh, já, mas é muito fácil, hoje com o Inmetro... Viu como é simples, objetivo e dá retorno. Esse é o vídeo já localizado, o mundo te vendo um clique no máximo em dois. O assunto de hoje, ó, a melhor rede social é a mesa com pessoas que a gente gosta, não é? Eu falei aqui na abertura, é uma grande realidade. Tenho milhares de amigos na rede social, alguns deles com nomes que eu não posso pronunciar, nunca vi pessoalmente, oferecem às vezes uma curtida, um like e toda vez que eu posto algo, que o meu trabalho é postar vídeos e fotos. Você sabe que as relações sociais de hoje, elas são diferentes dos nossos pais. Eu, com 55, até da minha, na minha juventude, eu também comparo com isso, viu? Nem por isso eu deixo de lado, eu não vejo assim. Não tem outra essência, outra forma de construir vínculos. As vezes é fugaz, viu? Que mudam com muita facilidade. E principalmente, o que a gente contém nas mãos. A água que contém nas mãos. Você fala, Jarbas, eu não entendi essa frase. É que a rede social, ela inunda o dia das pessoas, ficando o ponto do qual, se não twittarmos algo, publicarmos uma foto, é como se não existisse. É possível que muitos de nós, não existimos ou não, frequentemos de modo tão intenso e utilizamos de forma mais rápida esse espaço virtual, que a rede social dá para a gente. Em troca, nós continuamos sendo importantes para aquelas pessoas que são significativas para nós. pessoas que certamente podem ser contadas com os dedos na mão, contadas com os dedos na mão. Eles dão um autêntico sentido à nossa vida e não precisam ver os nossos status aqui na rede social, para saber se estamos bem ou não. Você concorda? Você sabe que, você que vê minha caminhada, esse papo aqui, todos nós somos muito conscientes, grandes benefícios que a rede social traz no dia a dia para a gente, são uma autêntica água de poder. A preparação, busca de novos clientes, toda notícia, salta em poucos segundos e elas vêm para obter uma aceitação ou uma rejeição. Bom, a reação, ela é imediata, mecanismo do like ou compartilhamento, são coisas infalíveis. Essa frase que eu vi na internet, dia a dia, eu achei muito interessante, viu? Ó, presta atenção. Com as redes sociais, o mundo ficou menor e tudo parece que está ao alcance das nossas mãos. Chamam de o quinto poder. A glutina, a glutina consciência estabelece interconexões entre nós, onde a atitude, um ato de um só indivíduo, pode influenciar outros milhares tantos de pessoas. Algo assim, não deixe de nos assombrar. Por que não dizer de enriquecer em especial? De algumas formas que a gente vê por aqui. Eu uso o Face para postar os restaurantes que eu gravo e os comerciais e empresas geolocalizados. Uso também para divulgar as minhas transmissões de futebol, além do aplicativo que passou de 9 milhões de downloads. Na verdade, com o app e com a rede social, nós compartilhamos interesses afins, interagindo, aprendendo, conhecendo pessoas que, ao mesmo tempo, compartilham os mesmos interesses. Você sabe que muitas vezes podemos incluir iniciar determinadas mudanças, nível de crescimento pessoal, graças a essas motivações que, com frequência, recebemos nas nossas redes sociais. E olha, não se trata de renegar a tecnologia ou de evitar a todo custo as redes sociais. Mas não, é inevitável. Nos dias de hoje, a sociedade está interconectada. É como um grande cérebro cheio de conexões. Sinapses, onde as novas tecnologias são extensões de nós mesmos. Trata-se de estabelecer uma prioridade, entende? Trata-se de não depender, de não chegar ao extremo de pensar que, se não publicarmos algo, deixamos de existir na vida real. Assim como costumam se dizer de brincadeira. Uma pessoa pode ir e voltar de um lugar sem ter que publicar algo. O poder do like nunca deve ser uma necessidade de receber reforços positivos no nosso dia-a-dia. Ninguém deveria ter que postar uma foto e saber que é não-utrativo. A aceitação de si mesmo nunca deveria depender da quantidade de likes. Eu penso assim, eu falo isso porque nas minhas transmissões, eu juro pra você, viu, eu não me preocupo com esses números. Isso que eu falo aqui, de autoestima, esse assunto, esse papo, se ajudar alguém que está vendo, se uma pessoa se manifeste dizendo, Jarbas, o que você falou, você me ajudou, você falou comigo, pra mim já é o bastante. Porque uma mesa com as pessoas mais bonitas que eu conheço, a melhor da rede social, é porque a grande maioria de nós sabemos claramente que não são esses pilares da vida. Pessoas que vão além da rede social, entende? Embora eu faça parte, nós apreciamos a sua proximidade, o som da risada, o calor do abraço. Sabe, as pessoas mais importantes são as que elas se descrevem no detalhe do cotidiano. Na verdade, são aqueles que fazem parte em que a gente sente e que adverte a sua tristeza sem dizer palavras. Ou sussurram no ouvido da gente um eu te amo, quando mesmo você espera sem precisar de ninguém pra te avisar. Podemos dizer que a melhor rede social é formada não mais por cinco pessoas, aquelas pessoas com a que a gente decide deixar o telefone de lado e assuma uma grata conversa, até a noite cair. Especialistas indicam que na atualidade o maior risco de dependência absoluta pelas redes sociais está sem dúvida nas gerações dos mais jovens. São muitos os adolescentes que se caracterizam por uma baixa autoestima e sentem-se descartáveis na própria sociedade. mais dependentes, por sua vez, esse reforço positivo que a rede social finge ter, como um like ou como um compartilhar. A falta de autenticidade com qualidade e outras próprias relações essenciais gera uma necessidade básica de acumular seguidores e amigos na rede social. É isso que eu tinha pra falar nessa caminhada, nesse papo aqui. Obrigado mais uma vez pela companhia. Algo importante que pais e educadores deveriam poder reunir. As redes sociais são sem dúvida arma de poder. Mas existem outras prioridades que podem chegar a ser mais enriquecedoras. Combinado? Tchau, abraço.